A culpa é do J.C. Bob, ele que me sentiu e vou fazer essa parada aí, tá ligado? Poucas ideia, DJ Oni porra Bota logo essa sapa pra tocar o alto-falante Hoje eu tô muito pra frente, mas tô lento de escape Passando a competica que o papo agora eu vou dizer Bota, bota pra descer, bota, bota pra descer Minha suspensão é novinha, eu quero ver ela tá com bem Bota, bota pra descer, bota, bota pra descer Minha suspensão é novinha, eu quero ver ela tá com bem Bota, 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 bota pra descer Bota, 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 bota pra descer Minha suspensão é novinha, eu quero ver ela tá com bem Esse é o J.C. Bob, as novinhas e a sanha Tá com cinco estrelas na cidade de Goiânia A culpa é do J.C. Bob, ele que me incentivou fazer essa parada aí, tá ligado? Poucas ideia, DJ Oni porra Bota logo essa sapa pra tocar o alto-falante Hoje eu tô muito pra frente, mas tô lento de escape Passando a competica que o papo agora eu vou dizer Bota, bota pra descer, bota, bota pra descer Minha suspensão é novinha, eu quero ver ela tá com bem Bota, bota, bota pra descer Bota, bota, bota pra descer Bota, bota pra descer Minha suspensão é novinha, eu quero ver ela tá com bem Bota, bota, bota pra descer Bota logo essa sapa pra tocar o alto-falante Hoje eu tô muito pra frente, mas tô lento de escape Passando a competica que o papo agora eu vou dizer Bota, bota pra descer, bota, bota pra descer Minha suspensão é novinha, eu quero ver ela tá com bem Bota, bota pra descer Bota, bota pra descer Minha suspensão é novinha, eu quero ver ela tá com bem Bota, bota pra descer Bota, bota pra descer, bota, bota pra descer Minha suspensão é novinha, eu quero ver ela tá com B Bota, bota pra descer Esse é o DJ Cipogue, as novinhas se assanham Tá com cinco estrelas na cidade de Goiânia Poucas ideias, DJ Oniporra Tchau